Agora tá na hora, o TVC agora, tá na hora de faturar prêmios, o TVC agora. Gente, capacete de bike que será sorteado agora da nossa casa para a sua casa, da casa do TVC agora para a sua casa. Tô pronto? Tá pronto, bora. Já está processando. Vamos saber quem vai levar. Quem vai levar? Aparecido Chiarelli, do Santa Luzia. Aparecido. É ele. É o Cidinho? É ele. É o Cidinho? É ele. Não acredito que é o Cidinho. É ele. Aê, agora não tem desculpa porque você vai ter que vir aqui buscar o seu capacete, hein? Já sabe, né? Olha o presságio. Olha o presságio. Já sabe, né, Cidinho? Capacete tem tudo a ver com bike. Já tô pronta pra receber. É! É! Amanhã tem. Ó, até o diretor, Cidinho. Até o diretor tá falando que vai te aguardar aqui amanhã. Eu também, inclusive, não esquece da pimenta, tá? Traz a pimentinha pra gente. Muito bem. Aparecido, você tem que comparecer aqui amanhã, às 11 horas, para retirar o seu capacete. É um presságio, hein? Vai que a bike tá vindo aí, hein? É um presságio, a sua presença com uma marmitina.